A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol de 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês. O gol de Éder deu aos portugueses.